Olá, sejam bem-vindos ao canal Fábulas por Aline Nunes A historinha de hoje é as férias de Mariana Chegou as férias de julho, Mariana acordou bem cedo para ir para a escola Mariana se arrumou toda para ir à escola Mas nesse dia estava chovendo muito A sua mãe então lhe deu um guarda-chuva e disse Não vá brincar na chuva Mas Mariana não atendeu o que a mãe disse Chegou na escola toda molhada Mas Mariana estudou até o final da aula E nesse dia toda a turma entrou de férias Ficaram todos felizes e marcaram sua ida para a praia no outro dia No outro dia Mariana acordou cedo Mas não era para ir para a escola E sim curtia a praia com seus amigos Assim inicia as férias de Mariana Música 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 Música